Olá gente, 50 segundos da semana, nós visitamos o Hospital da Posse em Nova Iguaçu, dois baleados por dia, uma situação delicadíssima, Comissão de Direitos Humanos fiscalizando também o direito à saúde. Recebemos moradores do Jacarezinho, uma situação dramática, uma semana de operações depois da morte bárbara do policial civil, enfim, uma situação de intranquilidade social absoluta. Participei de um lançamento da Companhia das Letras de um livro sobre a tirania de um historiador americano, o Sniper, que foi, enfim, um tema absolutamente atual. Tivemos na UERJ também em defesa, sempre da UERJ, e entramos com mandado de segurança para garantir a CPI que vai fiscalizar a FETransport, os ônibus, aqui no Rio de Janeiro.